Aplausos 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 Vai no chão, voa! Quer ver, tia? Um ano qualquer um para que eu gostaria Minha boca é mais forte aqui Minha boca é mais forte aqui A ti me serve Consigo o que eu quero de Não existir ninguém aqui no ar Sim, não quero Vamos cá! Não espere sim Se a mão de mim Não espere sim Se a mão de mim Não espere sim Não espere sim Se a mão de mim Não espere sim Eu não pensarei Não sou é do pra você Rainha se inscreve como você é Com estaginando Trabalhando sem tempo Se tem um problema Eu resolvo Calento Beijinho na porta, sou uma tentação O abismo pega fogo, derretendo Chão, achei que eu sofrio, tá no sério pra vocês Achei que, achei que o meu mundo são Achei que, achei que eu faço sensão O que é que é achei que eu fiz Eu não vou abrir a chave? Eu não vou abrir a chave Achei que, achei que eu Achei que, achei que, achei que eu Achei que, achei que eu Achei que, achei que eu Eu não vou abrir a chave Viva! 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 Viva!